Fala galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números do canal do Undecloque. Essa semana nós vamos falar sobre o Wide Receivers e eu tenho tanta coisa para falar aqui para vocês de números para os recebedores que eu decidi dividir o conteúdo em duas partes. Então nessa semana a gente vai falar sobre algumas das principais métricas, algumas das principais estatísticas para analisar recebedores e na semana que vem, num vídeo que vai ficar exclusivo para os membros do canal, nós vamos falar sobre algumas divisões entre possíveis categorias de Wide Receivers. Então o desempenho deles na Red Zone, a diferença entre o desempenho no slot e por fora, contra coberturas em zona e no mano a mano e assim em diante. Então se você ainda não é membro aqui do canal, considere se tornar para não perder esse conteúdo, obviamente. Então, assim, também falando nisso, aqui para não perder o gancho, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, novamente considere se tornar um membro, porque a gente tem muito conteúdo aqui disponível para todos vocês e também deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui, estamos ouvidos, todos ouvidos. Então agora, sem enrolar mais, vamos direto para o conteúdo, que tenho bastante coisa para falar aqui com vocês. Primeira coisa que quando a gente fala de recebedores, métricas para eles, a gente tem que começar pelo básico, e aqui eu estou falando básico, básico mesmo, as métricas de volume, então a gente pode falar daqueles números que todo mundo já viu e está cansado de ver e todo mundo vai saber analisar, que são o total de jardas, o total de targets, então a quantidade de vezes que a bola é lançada na direção desse recebedor, a quantidade de recepções, a quantidade de touchdowns, a quantidade de first downs, enfim. E a partir disso tudo, a gente consegue derivar algumas outras métricas, mas aqui também eu queria ressaltar uma que aí já passa um pouco mais por baixo do radar, não está tão fácil, não é um dado tão simples de encontrar, não vai ser todo lugar que vai oferecer essa informação, que é a quantidade de rotas que o recebedor correu, seja numa partida, na temporada, na carreira, tanto faz, mas a quantidade de rotas executadas por esse recebedor. E aí, com base em todas essas métricas aqui que eu falei, a gente consegue chegar em algumas métricas de eficiência, então, por exemplo, a quantidade de jardas por recepção, a quantidade de jardas por target, a quantidade de first down por target que o recebedor teve, a quantidade de touchdowns por recepção, enfim. Métricas de divisão aqui, outra importante, a profundidade média dos targets desse recebedor, que também é conhecido bastante como ADOT, que vai dar uma informação de se esse recebedor é um alvo mais em passos longos ou em passos mais curtos, a quantidade de jardas depois de recepção também é uma outra informação relevante e assim em diante, mas a gente tem uma principal estatística aqui, que é a quantidade de jardas por rota executada pelo recebedor. Essa, provavelmente, é a melhor estatística para qualquer posição na NFL, baseada em um número que eu vou chamar de básico. E aqui eu chamo de básico porque a conta dele, o cálculo dele é muito simples. Ele nada mais é do que a divisão do total de jardas do recebedor pela quantidade de rotas que ele correu. Então, a gente tem um número muito simples, fácil de calcular, basta você ter essas duas informações, não tem nada, modelos matemáticos avançados, como eu já falei em outros vídeos aqui. Aqui é algo simples e direto. E essa é uma estatística que tem muito valor, tanto porque ela é fácil de calcular, quanto pelo fato de que ela tem uma boa correlação. Então, o desempenho do recebedor num ano, nessa métrica, ele costuma ser bem correlacionado com o desempenho desse mesmo recebedor nessa mesma métrica no ano seguinte. E também, ela é uma métrica que ajuda a trazer evidência para alguns recebedores que podem ficar um pouco ocultos. Ela costuma se alinhar muito bem com o teste do olho. Então, baseado no que o tape diz, as pessoas que vão lá e analisam os jogos, dão notas para os jogadores baseado no critério totalmente subjetivo do que você está assistindo, essa métrica costuma alinhar bem com essa visualização, com a análise do tape. E isso acontece porque ela normaliza o desempenho dos recebedores num nível muito mais razoável, que é a quantidade de rotas que eles executaram. Então, é uma métrica que mede eficiência, mede oportunidade, mede volume, mede tudo isso, mas ela consegue trazer à tona alguns recebedores que podem acabar ficando por baixo do radar. Um exemplo muito claro disso, recente, é o AJ Brown. Ele começou a carreira dele nos Titans, teve lá três temporadas. Nessas três temporadas, ele ficou sempre por volta das mil jardas recebidas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre por volta dela, que não indicava um recebedor fantástico nem nada do tipo, mas quem assistiu os jogos conseguia identificar ali um jogador de bastante qualidade, que tinha um potencial para crescer com um papel maior. Inclusive, o AJ Brown, ele não tinha os números brutos que indicavam um recebedor de elite. Mas se você olhava tanto o teste do olho, como eu já falei, quanto o número dele de jardas por rota, você tinha, nessas três temporadas que ele estava no Titans, um desempenho de elite. Ele ficou no top 5 entre wide receivers em jardas por rota em cada uma das três temporadas que ele fez em Tennessee. Então, tudo isso indicava um jogador que tinha o potencial para explodir se ele tivesse mais oportunidades, e foi exatamente isso que aconteceu quando ele chegou em Filadélfia. O volume dele de targets por temporada basicamente aumentou em 50%, então saiu quase de 100 targets por temporada para cerca de 150 targets por temporada. E aí, com esse aumento de oportunidade e uma manutenção da eficiência dele por rota, ele conseguiu ter números muito, muito mais significativos em termos totais. Então, ele saiu ali do cara que ficava por volta das 1.000 jardas por temporada para um cara que ficou com cerca de 1.500 jardas por temporada nas duas temporadas que ele teve completa até agora nos Eagles. Então, aqui é um exemplo muito claro disso, fica muito evidente essa questão que as jardas por rota podem ajudar a gente a identificar jogadores que estão em situações ou ruins para uma produção em valores brutos, ou jogadores que têm o potencial para explodir no futuro. Mas, assim, como toda métrica, ela também tem algumas limitações, né? Então, assim, a quantidade de jardas por rota, ela tem diversos estudos, análises que já foram feitas por aí que elas identificaram que esse é um número que ele é muito enviesado a favor de jogadores que estão em ataques que usam mais formações pesadas no geral. Acontece muito de times que usam muitos pacotes com personnel 12, 13, 22, que vão ter uma quantidade menor de wide receivers em campo, uma quantidade menor de rotas sendo executadas por jogada, em teoria. Formações e personel que vão estar mais associados a corridas. E quando existe um passe, muitas vezes eles estão associados a um play action que já é uma jogada muito mais eficiente do que um passe normal, né? Puro. Então, tem tanto o fator de que os passes nessas situações costumam ser mais eficientes, muito por conta do play action, então costumam ter ganhos maiores, e tem uma quantidade menor de rotas. Então, você tem uma maior quantidade de jardas, uma menor quantidade de rotas. Você vai ter aí uma quantidade de jardas por rota, em média, nesse tipo de jogadas, maior do que numa jogada mais típica, num pacote 11, né? Com três wide receivers em campo. A gente tem essa situação e também tem algumas questões de situação de jogo, descida, distância, que favorecem maiores valores de jardas por rota. Mas aí, então, teve uma empresa, a Sumer Sports, fez uma métrica de jardas por rota ajustadas. O que é essa métrica? Ela é, basicamente, a quantidade de jardas por rota que o jogador teve, de fato, subtraída de uma quantidade de jardas por rota esperada. E essa expectativa é baseada em um modelo matemático que calcula o quanto que aquele jogador deveria ter de jardas por rota, baseado no personnel das jogadas que ele esteve em campo e nas situações de jogo que ele esteve presente, em termos de descida e distância. Então, pega todos esses fatores, calcula as jardas por rota esperadas para esse jogador, e aí, dessa subtração do real menos o esperado, você tem esse ajuste. E aí, o que a Sumer Sports também faz é somar a quantidade de jardas por rota médias da liga como um todo para acrescentar e ter um valor final para cada um dos jogadores. Mas é isso. Então, as jardas por rota, elas seguem por esse caminho, uma métrica de eficiência muito boa, mas não é a única métrica que a gente tem para avaliar recebedores. Outras métricas interessantes podem ser extraídas, por exemplo, dos dados de localização em tempo real. Então, lá do NextGenStats, que é o principal fonte para esse tipo de dado, existem duas estatísticas interessantes para recebedores. A primeira dela é o Cushion. Cushion é nada mais do que a distância entre o recebedor e o marcador mais próximo no momento do Snap. Então, ela vai dizer quanto que talvez a defesa esteja respeitando esse recebedor. Então, quanto de espaço que ela vai dar para esse recebedor, com medo de talvez ele queimar ela em profundidade ou alguma coisa nesse sentido. E a outra métrica seria a separação. E aí, a separação, no caso do NextGenStats, ela é medida no momento do target, no momento que a bola chega no recebedor. Ela é medida somente nas situações em que o recebedor foi um alvo na jogada e ela vai medir, nesse momento que ele vai tentar a recepção, qual é a distância desse recebedor para o defensor mais próximo. E vai marcar isso como separação dele naquela jogada. E aí, a separação média nada mais é do que a média desse valor de distância do recebedor para o defensor mais próximo a cada uma das tentativas de recepção desse jogador. E aí, aqui tem uma limitação importante, que eu queria ressaltar, que é o fato de que, como isso é medido só no momento do target, então, esse número pode ser muito sensível a um passo ruim, por exemplo. Imagina, o quarterback faz um passo ruim, o recebedor teve que fazer um ajuste grande na rota dele ou no corpo para buscar a bola e isso deu tempo para um defensor se aproximar mais do jogador. Então, não necessariamente isso aí vai medir sozinho a qualidade do jogador. E, além disso, tem o fato de que isso é medido somente quando o jogador é um alvo na jogada. Então, perde-se toda a informação de como esse jogador consegue gerar separação em jogadas que ele não é o alvo. Então, aqui a gente está perdendo a informação, então, assim, esse dado de separação lá do NextGenStats, eu sugiro que você não use ele de forma isolada e tenha algum cuidado na hora de utilizá-lo. E aí, por fim, também dentro desse contexto de dados em tempo real, a gente pode trazer as métricas que o departamento de analytics da ESPN conseguiu gerar. Então, eles pegaram esses dados em tempo real, os mesmos dados do NextGenStats, criaram modelos para definir o desempenho do jogador, dos recebedores, nas três fases de uma recepção. Existe uma nota de 0 a 100 para cada uma dessas fases e existe, no fim, uma nota com pesos para cada uma dessas fases que determinam a nota final do desempenho da produção do wide receiver baseado nesses dados de localização em tempo real. As três fases aqui seriam o ato da rota do recebedor, então, a capacidade dele de ficar aberto, de gerar separação. Então, para isso, eles medem, eles têm um modelo para medir qual seria a probabilidade de ser completado um passe na direção desse recebedor, considerando a separação que ele tem dos defensores no momento de 0,2 segundo antes do quarterback lançar a bola. Então, eles pegam exatamente o instante 0,2 segundo antes do quarterback lançar a bola e mapeiam todas as distâncias do recebedor para os defensores, as velocidades, os sentidos em que esses jogadores estão se movendo e aí calculam qual seria a probabilidade, dada essa situação, de um jogador concluir uma recepção se ele fosse um alvo naquela jogada. Isso é o modelo de open score, que eles chamam, a capacidade dele de ficar aberto na jogada. Aí, as outras fases são o ato da recepção em si, então, aqui existe um modelo muito parecido lá com o que eu já mencionei no outro vídeo, então, em um outro vídeo, no CPOI, que aqui é medido a probabilidade de um recebedor concluir a recepção, dado as situações de campo, a situação do jogo, a situação onde ele está no campo, posição relativa dele em relação aos defensores e uma série de outras informações, então, vai ser calculado qual é a probabilidade desse recebedor concluir a recepção e aí essa expectativa de conclusão de recepção é comparada ao que o desempenho real desse recebedor. E aí, por fim, a última fase é a capacidade do recebedor de gerar jardas depois da recepção. Então, aqui a gente está avaliando um modelo que vai, a partir do momento que o recebedor conclui a recepção e aí com essas informações dos dados em tempo real é medido exatamente qual seria a expectativa de jardas que esse recebedor conseguiria gerar uma vez que ele está com a bola na mão e aí essa expectativa é comparada com o quanto que ele, de fato, gerou nas jogadas e aí consegue medir o quanto que ele superou essas expectativas ou o quanto que ele ficou abaixo dessa expectativa. E aí, com base em todos esses números, é gerado uma nota de 0 a 100 para cada um desses critérios, como eu já falei, e a gente tem aí essas notas baseadas em analytics para definir o desempenho dos jogadores. Então, aqui nada baseado em opiniões subjetivas, no caráter subjetivo, tudo 100% baseado em um critério objetivo que pode ter problemas ou não, mas um critério objetivo associado a esses dados de localização em tempo real. E aí todos esses dados da ESPN, essas métricas, elas estão disponíveis para acesso e consulta das notas finais e tal. Então, tudo isso está disponível, é só procurar aí no ESPN Analytics. Mas é isso então, pessoal. Concluí aqui, foi bastante conteúdo, eu sei, mas falando sobre as maiores e mais importantes métricas para avaliar recebedores na NFL. Então, a gente vai continuar falando sobre recebedores na semana que vem, mas dessa vez exclusivamente para os membros aqui do canal. Então, não esqueça, se você tiver interesse em continuar acompanhando esse conteúdo, torne-se um membro. Mas é isso então, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Valeu, fui!